A Delegacia da Mulher de Londrina implantou um modelo que promete mais agilidade às vítimas de violência doméstica. Vamos ver o que muda a partir de agora. Esse novo modelo de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica foi implantado primeiro em Curitiba e aqui em Londrina vem funcionando desde setembro. Doutora Giane, delegada da Mulher, conta pra gente o que é que mudou, doutora. Bom, com esse novo padrão que foi estabelecido em todas as delegacias da mulher, a gente procura agilizar a tramitação dos inquéritos na medida em que o primeiro atendimento que já é oferecido à vítima nesse ato, ela já é inquirida sem ter a necessidade de retorno e na sequência é intimado ao agressor e então vai ser uma forma de você dar uma resposta mais rápida à vítima e consequentemente leva-se à punição do agressor sem assim no meio do caminho perder elementos que seriam importantes e daí às vezes você vai intimar em uma outra oportunidade e já não vai ser mais possível colher esses elementos. Obrigada então doutora pelas informações. Desde janeiro, a Delegacia da Mulher de Londrina instaurou 600 inquéritos, isso só no horário normal de atendimento, sem contar os plantões. Luciane Miyazaki para o Primeira Hora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.